Olha, está chovendo na roseira Que santa rosa, mas não cheira A frescura das gotas úmidas Que é de Luísa, que é de Paulinho Que é de João, que é de ninguém Pé de laço de rosa Carregadas pelo vento Porra, corta-porra Carregando o pensamento Olha, um tico-tico morolado E passeando no molhado Adivinhou a primavera Olha, que chuva boa a presa inteira Que vem molhar minha roseira Chuva boa, criadeira Que molha a terra, que é de eu rio Que é aquele pausel Que é troço azul Tá de lástio rosa Olha, que chasminier está flogido É o riozinho de águas perta Se lança um vasto rio de águas calmas O você é tênin gê 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 E aí